Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rosana, eu sou servidora pública da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia, setor de dança. Esse setor vem desenvolvendo projetos muito interessantes em parceria com a comunidade. Eu quero, inclusive, fazer um agradecimento especial à PDU, que é a Associação dos Profissionais de Dança da cidade de Uberlândia, que tem sido um grande parceiro em vários projetos que a Secretaria vem desenvolvendo. Bom, o nosso programa de hoje, o Papo Coreográfico, é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que nos permite refletir sobre questões que permeiam as práticas da dança no nosso Brasil e, por que não dizer, no mundo. Inicialmente, eu quero agradecer o apoio do nosso Diretor de Cultura, o Alexandre França. Quero agradecer também o apoio da Mônica Debs, a Secretária de Cultura da nossa cidade, e a todos vocês que estão presentes aqui hoje. Agradeço a Daniela por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui contando com a presença da Patrícia Chavarelli, Jarba Siqueira, Cláudio Strondo, né? E da nossa artista convidada. A Daniela Reis, gente, ela é dançarina, coreógrafa, ela é pesquisadora e também é uma liderança da APDU. Ela escreveu o livro Cenas da Dança Brasileira, Grupo Corpo em Poco. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira dela, as experiências dela com a dança, um pouquinho sobre o livro que ela escreveu. Então, eu quero dar as boas-vindas à Daniela. Você, Daniela, pode ficar bem à vontade, você tem 30 minutos para falar das suas experiências. E depois nós vamos abrir para quem quiser fazer perguntas. Muito obrigada, pode começar. Obrigada, quero agradecer à Rosana pelo convite em nome da Secretaria de Cultura e Turismo e os meus amigos que estão aqui nesse bate-papo. Eu fui convidada para falar da minha pesquisa, que foi transformada num livro, né? Posteriormente num livro, num e-book, num livro virtual. Mas antes de falar dessa pesquisa, eu vou colocar um pouquinho da minha trajetória, né? Me apresentar e falar como é que eu cheguei até nessa pesquisa e dessa pesquisa como é que ela se transformou num livro. Eu comecei na dança passando pela linguagem informal mesmo, fazendo aulas de balé, de dança, de jazz, de dança moderna. E eu comecei a dar aula muito nova, né? E queria uma graduação que tivesse, que me auxiliasse na minha formação enquanto bailarina, enquanto professora. E eu estava umas duas semanas para inscrição do vestibular, na minha cabeça eu ia fazer educação física. E aí uma professora de dança, Rosane Chagas, falou, nossa, por que você não faz artes cênicas, né? Tem tudo muito mais a ver com a arte, com a cena, enfim. E aí eu mudei, fui fazer artes cênicas. Nessa trajetória no curso de artes cênicas, me abriram possibilidades de eu pensar o corpo, né? O corpo, a cena, o espetáculo, enfim. A forma que eu refletia a minha área foi modificada muito por essa graduação. Na graduação eu comecei a me interessar também pela dança contemporânea. E aí, dançando no Prodança, com o Eduardo Paiva, ele era diretor também de um grupo, na época eu chamava Grupo Werther. E através do Eduardo eu conheci o Grupo Werther, conheci o Laca, conheci o Cláudio. Fui fazer aula de dança contemporânea com o Laca. O Laca foi para Belo Horizonte e eu dei continuidade com as aulas com o Cláudio Henrique, que está aqui nesse bate-papo hoje. Nessa época o Cláudio fundou o Strondo, né? A primeira configuração do Strondo fomos nós dois. E aí a gente tinha essa linha de trabalho, de pesquisa em movimento. Do Grupo Strondo eu fui para o grupo, eu fundei o Grupo Tripé, junto com alguns integrantes de estudantes das artes cênicas. Eram todos atores. Então, o Ricardo Augusto, o Getúlio Góes, o Cássio Machado, o Tiago, a Jaque, enfim. Eram todas das artes cênicas, mas a gente se propunha a fazer um trabalho de danças urbanas, de pesquisa em danças urbanas para espaços de passagem, espaços públicos de passagem. E eu fiquei algum tempo com o Tripé, depois fui integrante da companhia White Dança, com a Fernanda Bevilacqua, que também tinha um trabalho de cunho de pesquisa, desse estudo do corpo de uma forma mais integrativa. Entrei em contato com a Eutonia, através dela. E terminando o meu curso de graduação, eu sempre gostei muito de estudar. Falei, bom, agora eu vou continuar dançando e dando aula e o que mais? E eu queria mais, porque a dança me movia e eu queria... Comecei a fazer algumas disciplinas no curso de história, algumas disciplinas isoladas. E a Rosângela, professora Rosângela Patriota, tinha sido a minha professora no curso de artes cênicas, mas ela tem formação de historiadora e é professora doutora do curso... Era, né? Professora doutora do curso de história, ela me convidou para fazer parte do NEAC. O NEAC era um grupo de... É um núcleo de pesquisa em história social da arte e da cultura. Dentro desse grupo de estudo, as pessoas pesquisavam história, com o binômio, assim, história e teatro. Tinha pesquisas em teatro, pesquisas em artes visuais, pesquisas em músicas. E eu me apaixonei, porque sempre gostei muito de história também. Fiquei encantada, assim, com o estudo e falei, eu quero pesquisar dança, eu quero fazer mestrado. E a Rosângela Patriota acabou me orientando na minha pesquisa dentro da linha História e Cultura. E aí eu pensava, tá, quero fazer mestrado em História, mas o que eu vou pesquisar, né? E na minha mente era, vou fazer mestrado em História, vou pesquisar a história de alguma coisa. E como que veio essa ideia do Grupo Corpo? Falei, o Grupo Corpo é uma das companhias já consagradas, que tinha uma enorme importância no cenário brasileiro da dança. é uma das poucas companhias que tinha sobrevivido, né, durante tanto tempo na história da dança no Brasil. Era uma companhia reconhecida, como ainda é, pelo público, pela crítica. E aí, e eu também ficava muito encantada com a desconstrução corporal, né, o tipo de movimentação que aqueles bailarinos realizavam, né, como que era encantada com o trabalho do Rodrigo Pederneiras. Então, na época eu falei, bom, eu vou escrever histórias sobre o Grupo Corpo e eu vou contribuir, de certa forma, com a dança, né? Mas quando eu entrei no mestrado, eu me lidei com questões, assim, muito diferentes do que eu imaginava, do que seria uma pesquisa no campo da história. Primeiro porque eu vinha de uma ordem muito prática, né, de corpo. Eu dançava desde pequena, estava lá artes cênicas, era um curso muito novo, os nossos estudos na área teórica ainda eram bem frágeis, assim. E eu caí num curso de história onde a pesquisa, o recurso, né, as questões teórico-metodológicas são muito densas, muito difíceis, né? Tem autores, assim, no campo da sociologia, da historiografia, que para mim era muito, assim. Mas eu comecei a entender o meu objeto de pesquisa com outro olhar, um olhar muito mais crítico, né? Fui começar a entender como é que essa construção da história, que ela também é rodeada de interesses, ela está dentro de um campo legitimador, né? Que a memória não é estática, ela também é muito dinâmica. Questão do trato da documentação. Quando eu ia para congresso, para eventos, bibliotecas fora de Uberlândia, a questão das poucas publicações na época, né? Na época tinha curso de dança, quando eu comecei artes cênicas, tinha curso de dança, se eu não me engano, só na Bahia, na UFBA, e em Campinas, na Unicamp. Então, eram poucas as graduações em dança ainda, né? Então, as publicações eram muito poucas, assim. E aí, era uma coisa que me incomodava muito. Um também dos motivos que eu queria fazer história, para poder escrever sobre a história da dança, e contribuir com essa... É um pouco pouca bibliografia. Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Tá. E aí, eu fui começar a aprender como é que o historiador de ofício trabalhava com a questão da documentação, com a leitura do documento. Né? Eu acabei entrando nessa linha da história e cultura, também não tinha ninguém que estudava dança. E eu ficava refletindo como é que eu ia transpor para o papel das questões teóricas, de movimentação, de prática, né? Então, a pesquisa foi bem, bem, bem densa para mim na época, assim. E aí, trabalhando com essa documentação, eu acabei descobrindo várias possibilidades, né? Tinha a questão da consagração do grupo, tinha a questão da imagem do grupo no exterior, e a questão dos incentivos fiscais, né? Então, para abrir um parênteses, a companhia foi, se não foi um, não foi uma das primeiras, ela foi a primeira que inaugurou essa questão das leis de incentivo no Brasil, né? Assim, era muito pouco, e o grupo Corpo só, abrindo um parênteses aqui, ele teve um patrocínio com a Shell durante 11 anos, foram 6 milhões de dólares de incentivo. Então, assim, não existiu, até recente, até agora, uma história, né, de incentivo fiscal dessa forma, assim, de uma companhia de dança. E aí, eu fui observar, no tete a tete, com a minha documentação, que a questão da brasilidade rondava muito, essa questão, todas essas questões, tanto de consagração, a visão do grupo no exterior, quanto o interesse dos patrocinadores, e aí foi quando surgiu o tema, né, grupo Corpo e a brasilidade. Então, falando da estrutura do meu livro, da minha dissertação, no primeiro capítulo, eu vou decorrer o tema da identidade nacional na dança, mas aí eu pego lá na década de 30, como é que naquela época já se falava, só que usava o termo identidade nacional. Como é que lá nos balés do Teatro Municipal do Rio de Janeiro se colocava esse tema do nacional na dança, de uma forma muito exótica, né? Muitas vezes o discurso do nacional ligado com a questão do estado fanista. Na década de 60 e 70, veio a questão da ditadura militar, né? Os temas de protestos, enfim. Aí eu faço uma análise do balé estágio de São Paulo, junto com o grupo Corpo, quando surgiu o espetáculo Maria Maria, que era um tema muito inédito, assim, para a época, né? A questão da mulher, do feminismo, da... O segundo capítulo do meu trabalho, eu faço uma... um diálogo com a historiografia da dança brasileira, em especial do grupo Corpo, e também faço uma... um diálogo com os críticos. Como é que tanto na historiografia da dança brasileira, quanto nas críticas jornalísticas, essas questões foram pontuadas, de alguma forma apropriadas pelo grupo, e mesmo pelos financiadores da companhia, né? Que foi a Brasil Telecom, a Shell e a própria Brás. No último capítulo, eu lido com o espetáculo, eu trabalho com o espetáculo, que é... Eu trabalho com todos os elementos, porque dentro da historiografia do grupo, se coloca o... Que é aquela historiografia mais... Lógico que também eu estou falando de um lugar específico, né? Estou falando dentro da história, né? Como é que o historiador observa a dança. E a historiografia que a gente tem é muito escrita por... Era, né? Na época da minha pesquisa. Por bailarinos, por diretores, né? Então, eu com esse olhar, eles falavam, consagravam o Rodrigo Pedeneiras como o coreógrafo que lançou uma linguagem brasileira. Na minha pesquisa, eu vou entender como é que os elementos cênicos do espetáculo compõem de alguns signos que reforçam essa questão da identidade. Tanto na música, no figurino, no cenário, na movimentação, e a própria estrutura empresarial da companhia, né? Que eles tiveram e têm por muitos anos o mesmo figurinista, o mesmo cenógrafo, o iluminador, o mesmo coreógrafo. Como é que essa estrutura toda também interferiu na obra, na interpretação que se fez dela, nas críticas jornalísticas e até na historiografia deles, né? Bom, terminei o mestrado. A estrutura do meu livro, da minha pesquisa é essa. Eu terminei o mestrado e fui fazer outras coisas, né? Fiquei dois anos, lecionei no curso de artes cênicas da UFU, fiquei dois anos trabalhando no curso de pós-graduação da Faculdade Católica de Uberlândia. Depois, continuei dando aula, montei estúdio, fui fazer outra graduação e a pesquisa ficou parada. Mas nesse período de 16 anos que eu não voltei a pesquisar, não voltei para a área acadêmica, minha vida artística tomou outros caminhos. A minha dissertação era sempre citada, assim, né? A Pamela Itadeu lançou um livro, né? Ela tem referências do meu trabalho. O próprio Rafael Guarato, né? Que depois de mim também fez o mestrado na história e publicou também o livro. Tem um pesquisador de Belo Horizonte, Hernandes, que eu esqueci o nome também. E as pessoas sempre falavam lá que era um que sempre me incentivava, né? Saía de tal do PMI que ele me ligava, Dana, publica sua pesquisa, é muito bacana, ela é muito boa, tal. Mas eu licionando, fazendo outras coisas e ficou engavetada mesmo. E aí, quando veio a pandemia, veio a lei, né? Aquele transtorno, veio a lei Aldir Blunt. E o Lága me ligou, falou, Dani, o que você vai fazer? Eu falei, vou apontar um trabalho e tal. Ele falou, publica sua pesquisa. E quando foi a oportunidade de eu publicar esse trabalho, que foi com a lei Aldir Blunt, que para mim foi, assim, bem irônico, né? Foi um dos momentos mais difíceis, assim, que a gente passou no setor artístico, assim. Nós assistimos um desmonte aí, inclusive o fim, né, do Ministério da Cultura. E aí eu consegui justamente publicar esse trabalho, mas, assim, frutos também de posicionamento da classe artística, para que essa lei saísse, né? E tá aí, foi assim. Eu não sei, eu sei se eu fui rápida, se eu fui lenta, mas, enfim, é isso. Desse período também eu montei escola, eu tenho oito anos, porque eu tenho uma escola de dança. Fiz outra graduação, fiz formação em pilates, então, trabalho também em outros campos, assim. E é isso. Muito obrigada, Daniela. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Vocês podem ficar à vontade. Posso começar? Então, vamos lá, Dani. Foi uma delícia ler o seu trabalho, eu não tinha lido ainda, então, ler o livro foi muito gostoso. E eu acho que é muito legal, assim, quando a gente vai identificando que o trabalho da gente, ele parece que ficou lá atrás, né? Porque, na verdade, talvez tenha ficado o texto, mas tudo que você construiu de conhecimento, você carrega até hoje, tenho certeza. Então, fazendo uma relação, né, disso, assim, desse momento de pesquisa que foi tão rico para você, a gente sente isso na sua fala, e pensando em como, em tudo isso que você veio construindo. Então, como que isso faz relação com aonde você está hoje, com essa nova escola, né? Fazendo dança em Uberlândia, produzindo cultura, educando jovens, né? Então, a minha pergunta, ela vem tentando juntar esses dois momentos, que é pensar como que esse estudo que você desenvolveu lá atrás, na sua dissertação de mestrado, e que agora foi publicada, é como que todo esse estudo impactou no trabalho que você faz, que você vem fazendo e que você faz hoje. Acho que eu queria, se você pudesse falar um pouquinho disso. Sim. Bom, eu acho que o trabalho teórico, ele deixa a gente mais reflexivo, né? E eu comecei a fazer mais ligar, entender o meu lugar, né? O lugar de onde eu falo, assim. Quando eu tenho, por exemplo, o grupo corpo, no caso, que foi meu objeto de pesquisa, eu entendo o lugar hoje, o lugar onde o grupo fala. E aí é uma oportunidade de reflexão, de entender o lugar que eu falo também agora, né? E em termos artísticos, eu acho que eu comecei a ter um cuidado maior e um outro olhar para a cena, para a dança enquanto cena. Então, assim, em todos os meus trabalhos, os meus espetáculos, que são muito mais com crianças, né? Por conta da escola, eu tento ter um cuidado um pouco maior, assim, com os detalhes, assim. Eu acho que eu fiquei um pouco mais detalhista, assim. Quando eu penso numa luz, quando eu penso num figurino, eu penso nesses signos, né? Que às vezes a dança, no início, era movimento, movimento no espaço. E hoje eu já não percebo, né? Eu acho que a luz é dança, a música é dança, o corpo é dança. O pensamento, né? Da criação é dança também, assim. Então, a gente começa a... Abre o leque, assim, a pesquisa abre o leque. Mesmo que não tenha relação direta, que a minha realidade é outra, assim, me abriu essas possibilidades de olhar o corpo, a cena e o próprio contexto histórico, né? Hoje eu consigo pensar, assim, não dá para desvincular o momento que a gente está com o que a gente consegue fazer hoje, né? Então, é isso. Dani, e você acha que aquele colorido, aquela ludicidade, aqueles movimentos redondos, você acha que tudo isso influenciou a sua prática da dança dentro da escola, com seus alunos? O que que você acha? Assim, o corpo, né? Que você observou e tudo, você acha que todos esses elementos também influenciaram de alguma forma? Não. Não, eu acho que não. Eu acho que é muito mais um olhar. Um olhar e uma reflexão para o que é meu, né? Assim, aquilo é deles, assim. Não que não me encante, não que, né? Como eu percebi a construção deles, mas isso não é meu, assim. Talvez de alguma forma sutil e muito subjetiva, mas não diretamente. Talvez, eu acho que essa coisa que eu falei, né? De olhar o meu próprio trabalho, eu aprendi muito no sentido de perceber como é que eles são muito apurados, muito detalhistas, muitos trabalham com signos, muito, né? Que você tem que observar muito, você falar, nossa, olha, a construção está aqui, né? E aí, quando eu monto o meu trabalho com a minha temática, com a minha realidade, é ficar crítica em relação ao que é meu, né? Ao meu objeto, assim, a minha pesquisa, ao corpo das meninas, né? Que também não é só o meu corpo, que eu sou educadora, né? Então, não é o meu corpo, é o nosso, é o meu com delas, assim. Um pouco. E o interessante é que, assim, cada um de nós vai descobrindo como que a brasilidade se revela no trabalho de cada um, né? De cada um de nós, né? Como é que a minha brasilidade, como que a brasilidade de outra pessoa, né? Trabalhar, como é que nós, os brasileiros, colocamos essa identidade, essa riqueza cultural dentro do nosso trabalho, né? Se alguém mais quiser fazer perguntas, está aberto aqui o bate-papo. Eu, o áudio. Bom, primeiramente, agradecer o convite aí, que foi estabelecido, né? Para a Secretaria de Cultura, e, sobretudo, para eu estar aqui dividindo essas com os colegas, que eu não consigo ver quais são, mas eu vou agradecendo as pessoas aqui da Patrícia, Chavarelli e do Jardas, né? Os quais eu tenho, assim, uma relação afetiva, assim, uma perspectiva, visão de mundo que se compartilha. Então, isso é muito bom para a gente e fazer menção também que são dois professores da Faculdade de Dança de Uberlândia, né? Que é sumamente importante também a gente, né? Pensar nessa estrutura. Eu não sei se vocês estão como professores aqui, mas eu acho que é legal fazer essa menção. E a sua pessoa, a Rosana, minha irmã, né? E a Daniela, que ela vem de longa data, né? E como eu falei na questão afetiva das relações, então, acho que é uma questão, ela parte da própria relação afetiva. E as potências, né? Desses afetos, assim, que é uma coisa que tem que ser feita numa justiça, aqui no discurso da Dani, que não fui eu que montei o grupo estrondo. Na verdade, foi o afeto entre eu e ela que criou o grupo estrondo, né? E nessa história tem esse homem que é atrás aqui, Eduardo, né? Que aí ele dá uma, consegue dar uma orientada que o Eduardo, ele vem numa questão que ele é um verdadeiro construtor de sonhos nessa história toda. Então, tem que fazer essas menções. Laca, né? Que está presente aqui, faz parte da nossa história, que estou vendo. Então, não vai dar porque eu não consigo ver quem está. Então, uma questão, a partir dessa perspectiva do afeto, né? Dani, assim, eu fico pensando, eu comecei, eu li seu livro, falei, cara, mas esse livro leva a gente para cada condição. Engraçado que eu tinha baseado nele, eu tinha até mencionado no grupo, que eu queria... Não, acho que é o primeiro, acho que é o primeiro e o segundo capítulo que vai... que a gente dá... Cara, não é. Eu fui lá para o terceiro capítulo, justamente na formação do... Quando você fala sobre a... Vai discorrer sobre o espetáculo, né? E ali, a gente consegue ver uma base de criação que é o que acontece. Que o que... A primeira pergunta que vem é o que é o corpo, né? Quando eu leio, o que é o corpo, né? Será que o corpo é essa estrutura carnal aqui? Será que o corpo é um conceito? Será que o corpo é um conceito? Um texto, né? Um texto no sentido... Não do texto escrito, mas aquilo, tudo o que passa por nós e nós somos capazes de realizar leituras. Porque ali, a gente tem várias coisas, né? A questão da iluminação, a gente vai ver a questão do... Da equipe que é formada, a questão dos bailarinos, né? E aí... E o que que é engraçado? O que que é? O corpo, né? O que que é esse corpo que está ali? Eu acho que é... Isso é uma das questões, assim. Então, assim, pensando nessa relação do corpo, Dani, assim, conhecendo um pouco da sua história, eu queria entender um pouco dessa relação. É. Se você ficar confuso, aí a gente tenta fazer de outra forma. Aquele corpo, Dani, de 2004, 2007, 2005, 2003 a 2005, o corpo que trabalhou no livro com o corpo da Dani agora. o que que, de repente, assim, qual é a leitura que a gente pode pensar, se isso te instiga a alguma coisa? Senão, a gente discorre mais um pouquinho, se for necessário. Se é possível, sabe, assim, o que que... Nossa, eu não sei se eu vou viajar muito também. Não, mas eu quero que você viaja mesmo. Então, quando você fala nessa coisa, né, do corpo lá em 2000, do corpo, da pesquisa, o corpo Daniela, de lá e de aqui, não sei se eu tô viajando, mas eu acabei me remetendo à questão de identidade. E aí, ontem aconteceu uma coisa interessante, que a Rosane mandou uma mensagem pra mim, mandou um currículo, falou, ah, a escritora Daniela, bailarina, dançarina Daniela, escritora Daniela, e eu falei, Rô, eu não sou escritora, não sou escritora. E aí, eu também falo assim, gente, eu não sou pesquisadora. E aí, eu fiz dança a vida inteira e eu não acho que eu sou bailarina, né, eu não sou bailarina. E aí, eu fiz artes cênicas, eu não acho que eu sou atriz. Eu falo, gente, eu não sou atriz. E eu falo, não sou historiadora. E aí, esse dia, eu fiquei pensando, falei, gente, que baixa estima, né? Mas é uma questão de construção também, de identidade, porque a gente nunca é. A gente está, a gente, é um caminho. Tanto que, quando eu fui dar uma estudada pra estar aqui nessa conversa, que eu me dei conta da minha trajetória, porque eu não, né? Então, assim, eu não sei se eu estou te respondendo, mas não é o corpo, são os corpos. E o corpo não é, ele está sendo. É uma construção constante no cotidiano, no dia a dia, né? na política que está aí, da que vem, da ânsia da que vem, da que foi. Então, assim, são vários corpos, assim, e a gente tem uma tendência de achar que a identidade é uma construção estática, ela não é. Ela é muito dinâmica, assim como a memória histórica, ela é dinâmica também, né? Eu acho que é isso. Aí eu queria aproveitar, Dani, para poder fazer um, assim, jogar na roda uma questão, né? Porque você vem falando, né? Na sua obra sobre a questão da brasilidade, de um certo modo, e você chega ao final da obra, para aproveitar que o Claudio falou, mas está no terceiro capítulo, né? Você chega no final do seu trabalho escrito e faz uma leitura de um dos espetáculos especificamente, né? É o 21. E a própria crítica, né? Sobre o Grupo Corpo diz que ali talvez seja o espetáculo onde a brasilidade se constitui. Eu tenho as minhas questões, mas, né? Eu acho que todos nós temos, mas para mim tem uma coisa que é muito característico desse processo que poucas pessoas acabam falando desse elemento especificamente, vão para outros tantos, que para mim é essa poxa de retalhos que é trazida logo na cara, né? Do espectador, né? E uma poxa de retalhos extremamente colorida, né? Que nos remete muito a esse lugar de uma certa brasilidade de um lugar que nós estamos, que é esse lugar do interior também, né? Porque não é a brasilidade cinza de São Paulo, né? E nem a brasilidade azul do céu de algodão do Rio de Janeiro, né? É uma... É um outro tipo de brasilidade que está muito localizado nesse... Talvez nesse interior, né? Nesse lugar nosso. Aí, pensando um pouco nisso, porque você faz ali no final do seu livro, né? quase a descrição do processo de criação e o resultado do processo do espetáculo, né? E aí, agora, você fala, por exemplo, eu não sou escritora, eu não sou acadêmica, eu não sou atriz, mas ao mesmo tempo é tudo isso, né? Ao mesmo tempo. E aí, hoje, a gente tem uma questão, né? Dentro do trabalho, da pesquisa no campo das artes, no campo da dança, que é pensar um pouco essa questão mesmo da integração entre o que é a pesquisa da criação artística e o que é a pesquisa acadêmica, porque essas duas coisas, elas não estão de certo modo separadas, né? Então, quando a gente está em processo de criação, a gente está em pesquisa, quando a gente está em pesquisa acadêmica, a gente está em processo de criação, né? Então, pensando um pouco esses atravessamentos e essas fronteiras que são muito diluídas, Muito porosas para pensar essa ideia que você falou aí agora da identidade também. Então, eu queria problematizar e pensar, né, com você, assim, e a minha pergunta seria, como é que você vê essa questão, né, dessa relação da pesquisa de criação, da pesquisa acadêmica, desses processos, a partir da sua experiência como pesquisadora, como bailarina, como artista, mas como que você vê essas questões nesses dois lugares, né? Entre a academia, que é o lugar onde você pensou e elaborou essa obra, mas também no processo artístico, né? seja da vida, seja do momento, seja da professora. Eu vou tentar responder a primeira parte da sua pergunta, quando você fala do 21, né, que consagraram o 21 como marca inaugural da presididade. quando a gente pega o Nazaré, que é o espetáculo anterior do 21, ele traz marcas nítidas de uma movimentação solta, de uma quebra de códigos rígidos, né, de um pé muito mais inflexo, os usos dos andedãs, movimentação chicoteada, muito soltinha, e aí eu fiquei pensando, né, foi quando foi meu questionamento, mas por quê? Por que o 21 foi consagrado? Quando eu faço essa pergunta, eu começo a entender que a própria historiografia é pensada de determinada maneira, né, uma forma cronológica, legitimadora de marcos, né, que foi quando eu comecei a tentar entender quais eram os signos, né, quais eram esses signos, igual você fala da coxa de retalhos. O espetáculo 21, ele tem duas partes, né, a primeira parte ele tem 21 minutos, segunda parte ele tem 12, 13, a crítica só fala da segunda parte, que é quando entram esses elementos, né, a primeira parte não é mencionada. É muito interessante a questão dos signos, assim, porque eles estão com o lamarelo, uma luz mais penumbre, primeira parte do espetáculo, e como quebra de transição de um momento para o outro, entra um bailarino sambando, não tinha samba, e com um macacão listrado, que remete a nossa, nosso imaginário da figura do malandro, né, então é isso que você falou, né, a coxa de retalhos seria o quê? Questão do, das festas populares de Minas, né, ou do, do Nordeste, né, então como que essas construções, são construções, mas que é interessante perceber que o próprio coreógrafo, por um determinado momento, quando você pega a documentação, ele, ele, ele não gostava dessas classificações, ele não, ele falava, não, o que que é brasileiro? O que que é brasilidade? Eu faço, e aí, quando, eu trabalhei com uma, uma documentação bem extensa, assim, de críticas, e a crítica, brasilidade, 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 conversando com o gerente de marcha da Shell, por e-mail, na época, eles falaram, não, foi nem por e-mail, foi uma, foi, eu acho que, enfim, não sei, documentação, ele comentou que, o patrocínio era por três anos, ele se estendeu por onze, é muita grana, né, gente, são seis milhões, não é de milhões de reais, são seis milhões de dólares, né, eles, no discurso deles, eles, tem que valorizar grupos nacionais que dão certo, oitenta por cento de financiamento que a Shell tinha, de cem por cento, oitenta era para a área da cultura, desses oitenta, sessenta por cento era para, para, grupos que tinham como temática a questão do nacional, então, você já vê o interesse aí, né, e aí, você consegue perceber como é que, no decorrer dessa década de noventa, o próprio discurso do Coral, vai mudando, ele muda, como é que ele se apropria disso, como é que é isso, as questões, as questões da vida, do cotidiano, de identidade, de tudo, ela não está separada da gente, e aí, tentando voltar para o link, né, quando você fala a pesquisa, a pesquisa e a prática, e eu acho que você fala muito mais na questão da pesquisa, enquanto prática também, né, não como eu fiz, né, como eu peguei um objeto, né, na história, eles falam, o historiador fala, qual que é seu objeto de estudo, e assim, hoje eu acho que eu não falaria mais isso, acho que eu falaria qual que é o meu sujeito da pesquisa, porque a gente está muito imbricada na pesquisa, não tem como, né, se fala muito no distanciamento do historiador, você tem um arsenal teórico-metodológico que te, que te, que te coloca num lugar para um olhar de distanciamento, mas não dá para separar a Daniela pesquisadora da Daniela artista que eu fui, óbvio que se uma historiadora que não tivesse passado pelo corpo que dança, ela não teria feito a pesquisa da forma que eu fiz, não tinha feito essas escolhas, como eu percebo também que a minha graduação em artes cêntricas interferiu muito nas minhas questões colocadas na pesquisa. E aí, também, indo para um outro lado, eu acho que esse material do artista que tem o seu corpo como próprio, sua criação como próprio objeto, sujeito de pesquisa, eu acho que é material para o seu coletivo, para os seus grupos, porque são processos metodológicos que vão ficar e por que não falar também pedagógicos, né? Eu não sei se eu te respondi, mas é isso. Dani, achei tão interessante essa observação que você fez de por que não o Nazaré, né? Por que o 21 foi eleito, né? Como marco da brasilidade no Grupo Porto. O interessante é que quando eu li o seu livro, eu também ficava pensando nisso, por que não o Nazaré? porque não sei, eu não sei por que, assim, para mim o Nazaré, no meu ponto de vista, assim, no meu sentimento, na minha visão, na minha sensação, o Nazaré gritava mais a brasilidade do que o 21, embora o 21 tenha, né, um figurino, beijando arelo, tenha aquela coxa de retalhos que você falou, então a gente vê que é muito subjetivo, né? Essa avaliação, ela não é uma avaliação congelada, um martelo que você bate e determina, né? Esse aqui é o marco, né? Então, é na verdade, aí quando quando se vai para as questões metodológicas da história, a gente percebe que passa por um campo de consagração, né? De um lugar social reconhecido de quem fala. Então, aí é a pesquisa, quem fala? Quem falou? Quem colocou? A partir de, né? Porque até quando você fala assim, ah, para mim, lá no Nazaré, a brasilidade, mas isso é uma construção, se você parar para analisar as suas questões do que que é, é uma construção que está no seu subjetivo, mas ela também do campo da representação, ela é no campo simbólico, assim, ela está lá no nosso arsenal. Falou baixo corporal, a gente fala brasileiro. Então, isso é uma construção. Por que que o nacional, lá na década de 30, não passava por essas questões? Era a questão do índio, da mestiçagem, do exótico, da índia, a mulata, e aí na década de 90 já é outra coisa, né? E aí, de novo, né? Como é que o exterior também tem vários depoimentos, assim, ah, quando a gente apresentar no exterior as pessoas iam com o nariz torcida, achando que ia ver índio e mulata no palco, e elas ficam impressionadas com o que elas veem. Mas por que também? A formação do grupo tem uma formação estética dentro do balé, dentro da dança acadêmica, não acadêmica de faculdade, dentro da dança, dessa linha tradicional de dança. Né? E aí, Cláudio? Não, aqui o Eduardo está querendo quebrar o protocolo aqui, gente, está querendo fazer uma pergunta. Patrícia, dá licença? Pode, pode fazer, se alguém da comunidade quiser também. Daniela? Ah, deixa eu falar que eu estou tão feliz com o Eduardo aqui. O Eduardo fez, assim, eu falei rápido dele, mas, assim, foi fundamental na minha formação, minha formação artística e intelectual também. Obrigada, Doutor, você está aqui. Daniela, eu vejo que sempre, e aí, uma condição humana, nós tentamos adjetivar, adjetivar, não só no campo acadêmico, na vida da gente, a gente tenta trazer adjetivos, mas eu queria desviar para a arte, que a arte, ela tem a ver com substância, mais do que adjetivo, né? E eu acho que a vida tem a ver com substância, mais do que adjetivo. E nessa minha coisa de pensar e viver e sentir, a arte, eu não estou colocando só a dança, não, falando da arte. Eu descobri uma coisa, isso é muito particular, é meu, tá? Eu descobri uma coisa que se não tiver conexão, e essa conexão, ela é algo muito, ela é muito subjetiva, por isso, substantiva. Ela é muito subjetiva, se não tiver conexão, eu posso intelectualizar ou adjetivar o máximo qualquer coisa, mas se não acontecer a conexão, sabe? E às vezes a gente, e a gente que dança, que está no palco, a gente sabe quando a conexão, a gente sabe quando ela aconteceu, né? Aí está uma coisa que eu gostaria de trazer, talvez um pouquinho, é a dança como produto que nós vivemos no mundo dos produtos, das coisas, a natureza dela é outra, e eu sempre falo, se nós colocarmos a dança como produto, como um atrativo de mercado, ela vai perder para o sabonete. Quando eu vejo o livro, e livros sobre gancho, eu acho a importância das adjetivações que estão naqueles livros e etc. tal, a importância dela é cada vez mostrar que o universo das artes ele se distancia muito desse, dessa ideia de produto. Hoje, você tem um produto que é um livro, você tem um produto que é um livro, mas dentro desse livro você está falando de algo muito maior que o produto. e essa conexão ela existe, porque ela é palpável, ela é sentida no corpo. Como, e aí eu estou falando mais como professor de dança, de dança, e como você também é. E agora eu vou trazer para o nosso tempo, para esse momento que nós vivemos, como buscar cada vez mais abrir essa visão da dança no sentido de substância e não no sentido de adjetivo e não no sentido de produto. É uma angústia, amiga, eu estou passando para você, tá? De trazer essa substância e ao mesmo tempo não mostrar uma coisa muito... Ah, é chapéuzinho vermelho, fluida. Não, porque é muito concreto. A conexão da dança, a Sueli, do primeiro lado, fala muito isso, da conexão que a arte traz. E, nesse momento, as nossas angústias são muitas. E, fundamentalmente, eu sou, antes de tudo, um professor. Já meu adjetivo como professor. e essa responsabilidade de trazer a substância da arte na vida daquelas menininhas que estão ali com você. É um desafio. Eu sei que tem toda uma metodologia, mas eu quero muito mais um estado de espírito. Vamos conversar sobre esse estado de espírito que a arte nos traz. Eu gostaria mais de se refletir um pouquinho comigo sobre essa substância da arte. Não sobre esse arte como substantivo, não como adjetivo. Nossa, que profundo, Du, como sempre. É um desafio. É um desafio e, ainda mais, é produzir sensibilidade, corpos sensíveis e conectados nesse mundo tão desconectado. A gente está muito desconectado, né? A gente está muito desconectado. inclusive com os próprios corpos, assim, né? O papel do educador é de uma responsabilidade muito grande, né? E de educador em arte muito mais. Aí eu fico, é angustiante, assim. Às vezes, às vezes, se você deixar o, não sei que palavra que eu uso, o sistema, te engole, você acaba produzindo, aí você para e aí é sempre o campo da educação junto com da criação. Tem que estar junto ali para não virar produto, para não virar aula, que não é aula. Não é aula. É um momento único que você tem ali. É uma oportunidade que você tem para formar corpos sensíveis, para formar seres humanos mais sensíveis. A gente está vivendo o que a gente está vivendo não é à toa. Falta sensibilidade, né? Falta humanidade. Eu acho que quem trabalha com arte deveria ser... Eu não quero formar pé. Eu não quero formar pé arqueado. Eu não quero formar bacia aberta. Eu quero formar ser humano. E aí é você vivenciar e puxar a responsabilidade para você, mas ao mesmo tempo vivenciar isso no seu corpo. Porque se você não vivencia, você não consegue jogar para o outro. Porque aí essa conexão, uma linha, um fio só conecta com o outro quando esse aqui está possível de passar, né? Então se o meu não está... Eu não vou conseguir passar. Então é um trabalho diário de... Vou entrar dentro dessa linha da psicologia, mas é autoconhecimento, assim. Não tem como. Não só autoconhecimento, autoconhecimento, política, visão crítica, história. Eu acho que é por isso que a pesquisa é tão importante. E também não é à toa que ela está tão perseguida, né? Tanto a pesquisa no atual governo quanto a arte. Não é à toa. Então eu acho que essa conexão passa pelo campo do sentir. E a arte é isso, é fazer sentir. É fazer sentir, é fazer sentir para poder sensibilizar. Porque se o aluno não sente, vai ser só um movimento. E não é só um movimento. É humano. É esse corpo que o Claudio falou. Esse corpo que é muito mais complexo. Porque isso não é só isso. É isso que está dentro disso, né? É esse... Não sei que palavra que eu uso, mas é... é minar esse campo criativo para esse sentir. E aí, enquanto educadora, é descobrir os caminhos que você faz e a gente só descobre fazendo. Eu não sei como que a gente está e a Rosana que vai dizer em relação ao tempo, mas acho que a gente já está caminhando, né? Para um momento quase de encerramento. E mais... Nós temos dez minutos, né? Então, se alguém quiser fazer uma consideração final, já... Nós estamos caminhando para o fim, já. Eu só queria, Dani, para apelizar pelo seu trabalho, tá? Tanto pela pesquisa que você fez, que se configurou numa dissertação e que agora se concretiza nesse livro, que com certeza vai ter uma abrangência e uma importância significativa para os pesquisadores que estão e que virão, né? Então, te parabenizar por esse trabalho e pelo trabalho que você vem desenvolvendo todo esse tempo com a dança. Na cidade de Berlândia, a gente sabe que quando a gente está no interior é difícil, né? A gente não tem tantos recursos financeiros e como qualquer outra área, a gente também precisa de recursos financeiros para sobreviver e para fazer o trabalho da gente se tornar um processo educativo potente que a gente sabe que é, né? Então, te parabenizar por isso e deixar assim, esse espaço pensar que se você quer falar alguma coisa sobre isso, né? Mais algum, trazer algum tipo de reflexão, mas especialmente te parabenizar por durante todos esses anos não ter desistido da dança e de ser uma educadora tão especial, uma artista tão especial como é e apesar de você não gostar do ser, mas do estar, então de você estar artista, estar educadora, estar pesquisadora, porque quando a gente está fazendo arte, a gente está pesquisando, são modos de pesquisa, né? O olhar sensível que você olha para as suas alunas é uma arte pesquisadora, então te parabenizar por estar aqui. Obrigada. Obrigada eu, Pathy. A Pathy também nós já trocamos assim, muito, Patrícia foi minha professora também, não é que dança? Nós estamos juntos, né, Dani? Eu vou lá. Nós estamos juntos, eu vou lá. Então, assim, sempre dando contribuições, tanto em termos intelectuais, acadêmicos, mas também de sensibilidade, que a Patrícia é uma pessoa que tem uma sensibilidade, assim, de uma generosidade, então, obrigada por nossas trajetórias aí juntas, obrigada. Dani, eu queria aproveitar e contar uma história muito curiosa que eu vivi quando o grupo Corpo veio em Uberlândia dançar ali no PC, que era onde acontecia o nosso festival de dança antigamente, e eles trouxeram o Nazaré, estava sendo apresentado o Nazaré, e do meu lado tinha uma coreógrafa de Uberaba, né, e quando ela viu o grupo quebrando as linhas do corpo, igual você falou, fazendo muito flex, né, com os pés, aí ela ficava falando assim, meu Deus, não pode, flex agora, não pode, e assim, e eu estava engraçado, não, isso não pode acontecer, olha isso, aí eu ficava, aí quase que eu falei para ela, não, então vamos chamar a polícia, né, já que não pode, vamos chamar a polícia para aprender o coreógrafo, mas, assim, é curioso que o Rodrigo foi uma pessoa que ele encontrou uma forma, né, ele se encontrou, né, dentro da dança, ele criou algo que era ele dentro do acadêmico que ele estudou, mas ele encontrou uma forma de se colocar ali como um brasileiro, né, dentro, nos corpos daqueles bailarinos, né, então, pode ser que, eu não sei, assim, se aconteceu dele chegar no mais profundo que ele podia enquanto coreógrafo, enquanto brasileiro, mas, eu fico pensando, assim, nessa questão do auto, é, nessa questão, assim, de quando a pessoa não se permite ser quem ela é em função de uma técnica totalmente importada, né, que as pessoas incorporam técnicas que não têm a ver com o local de nascimento, com a a cultura e tudo, e não se permite quebrar regras, né, isso que eu fiquei, que eu fiquei pensando, né, por que que as pessoas não podem quebrar as regras de um jogo que não é delas, né, que não é? Foi uma reflexão, assim, que me veio a partir dessa história que eu contei, se alguém quiser completar, então, você falou isso, eu vou tentar ser rápida, eu lembro quando eu dei aula no Kaique Guarani, que é um escola de bairro na periferia, longe, e eu fui convidada para trabalhar com dança na escola, e quando eu cheguei na escola, a gente chega com os nossos arsenais, né, de preconceitos, e eu falei, bom, eu vou oferecer ou jazz ou introdução à dança de rua, isso há muitos anos, e a diretora falou, não, Daniela, vamos colocar o balé, eu falei, não, o balé na periferia? E foi uma procura, assim, rodeava o coteirão de gente querendo balé, eu trabalhei, acho que uns cinco anos no Kaique, foi um projeto maravilhoso, e aí não é o que é, é como é, é como você faz, eu fui cheia de preconceitos, assim, não, balé na periferia, não dá, porque periferia tem que ser dança de rua, você vai aprendendo no processo, não é que as pessoas não podem fazer as coisas, é como que elas fazem, como que elas se apropriam, e aí, nesse sentido, eu acho que ele fez muito bem, é como se ele se apropriou, ele se apropriou, mas dentro de uma, de uma assinatura muito dele, não é que a gente não pode fazer as coisas, e não dá para negar a tradição, a gente faz um novo a partir do, mesmo rejeitando, a gente rejeita a partir de algo, então, assim, são escolhas, e eu acho que o campo artístico, ele está aí aberto, sabe, eu não vejo dessa forma, eu vejo, eu acho que existe mil possibilidades na dança, e aí, o que ele falou depois, antes que eu esqueça, o grupo corpo vem agora, em dezembro, dançar, inclusive vem com o espetáculo 21 e o novo espetáculo, Primavera, então, para quem não assistiu, é uma oportunidade de assistir o 21, provavelmente na primeira semana de dezembro, com a produção do Carlos Guimarães e com a realização da PDU, e é bem, bem provável que a gente consiga também trazê-lo no festival de dança do ano que vem, né, então, a gente está com uns projetos bem interessantes, aí eu queria comunicar para vocês divulgarem também e se puderem assistir. Então, gente, nós estamos chegando ao fim do programa, eu quero agradecer a todos aqui presentes, foi um bate-papo muito gostoso, não sei se vocês concordam, espero que sim, eu quero agradecer então a presença da Daniela, de todos aqui, os professores da comunidade, agradecer o Paulo, que é o mentor criativo do projeto Papo Fotográfico, a partir do qual esse projeto foi criado, e eu quero lembrar a todos vocês que a próxima live vai ser com a Betinha, que a Elisabeth Brito, né, que carinhosamente é conhecida em Berlândia como Betinha, e ela vai trazer para a gente um resgate de memória, aqui da dança da nossa cidade, né, ela que foi uma das primeiras, a pioneira aqui da dança na cidade, juntamente com a Elisette de Freitas, que já faleceu, mas então, eu espero vocês no próximo, convido todas as pessoas que estão aqui presentes para retornar e vir pensar, conversar aqui com a gente, né, muito obrigado e que tenham todos uma boa noite. Obrigada, obrigada a todos os participantes, as contribuições, o diálogo, a conversa, obrigada pelo convite e boa noite. Boa noite.